E aí, Pé de Pano, você sabia que o Banco Pan lançou também uma conta totalmente grátis e digital? Não sei! Sim, Pé de Pano, agora você vai poder guardar o seu dinheiro em uma conta totalmente grátis, hein? Você tem dinheiro, Pé de Pano? Eu tenho muito dinheiro! Ô, louco, Pé de Pano, você tem muito dinheiro? Quanto que você tem? Dois reais, Pé de Pano, que bacana, hein? Você tá trabalhando bastante, hein? Você já pode depositar isso lá no Banco Pan. Olha só, uma tartaruga. Quem trabalha conquista, né, Pé de Pano? Sim! E o melhor de tudo é que essa conta digital do Banco Pan aceita inclusive pessoas que estão com nome negativados no SPC e Serasa, acredite se quiser. Segundo a empresa, quando o cliente navegar pelo aplicativo do Banco, que você pode baixar no seu celular e smartphone, não vai nem consumir a internet, hein? Então pra quem tem plano de dados baixo aí, pode ficar tranquilo. Além disso, a conta vai dar descontos em farmácia, supermercado, tudo isso e muito mais. Você tá gostando, Pé de Pano? Eu tô gostando muito desse Banco Pan! É, mas tem mais Pé de Pano, acredite se quiser. O cliente recebe um cartão com a função débito e crédito. Com esse cartão dá pra fazer pagamentos, por exemplo, na Netflix, no Spotify e até no Uber. Foi o tempo que você tem que carregar as pessoas nas suas costas como um cavalo, Pé de Pano, agora você anda de Uber e com o cartão do Banco Pan. Fora que o Banco Pan vem com uma estratégia de transparência nos serviços digitais. Com uma fatura de cartão de crédito clara, sem complicações, onde qualquer pessoa entenda o que tá sendo cobrado. Então você nem precisa ser contador, Pé de Pano. Você mesmo que é um cavalo comum, com o ensino médio, que ainda tá cursando na faculdade, consegue entender. Legal! Sim, não precisa ser perito não pra entender o que estão cobrando. Igual outros bancos aí que colocam um monte de coisa que mesmo que você estudou a vida toda você não entende nada. No Banco Pan a proposta é bem mais simples. E tem mais. Além de oferecer o crédito, o aplicativo vai incluir uma plataforma de planejamento e organização financeira. Ajudando o cliente a criar um ambiente de metas e objetivos por meio de gamificação. Pra poder incentivar aí o consumo consciente e mostrar como é possível poupar dinheiro. Então tem uma preocupação também com a educação financeira do brasileiro, que infelizmente está muito ruim. Então tem empresas aí como o Banco Pan e outras empresas bacanas já proporcionando isso aí. E se você gosta de educação financeira, também inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV. Porque aqui sempre tem dicas de finanças, economia, política e muito mais, né Pé de Pano? Sim, aqui eu aprendo muito! Aprende? Você já sabe tudo Pé de Pano. Você que está sendo modesto e humilde. Fora que essas notícias todas do Banco Pan tem movimentado bastante o mercado de renda variável. Eu mesmo vou sugerir pra você que acompanha este vídeo um canal de um amigo meu que entende bastante aí de renda variável. De ações, bolsa de valores, o nome do canal é Luan Armancio. Ele é um amigão meu, inscreva-se lá, porque ele explica certinho como que funciona tudo isso, mas aí focado na ótica do investidor, o trader. E aqui a gente fica com a educação financeira mais simples aí, pra pessoas mais comuns, como a gente, né Pé de Pano? Sim, mas eu gosto muito do canal do Luan. E do Banco Pan, você gosta? Sim, porque é tudo de graça! Ah, esse Pé de Pano é muito esperto. Ele quer economizar dinheiro e ter a facilidade, tudo na palma da mão, guardar o dinheirinho suado dele em um lugar seguro, prático. Então é isso, mais um banco digital, mais uma opção aí. Quem quiser conhecer, basta baixar o aplicativo. E eu quero que venha mais opções como este banco aí, né? Banco Inter, Banco Pan, enfim, vários bancos aí estão fazendo bonito e estão melhorando a qualidade. Que é isso que interessa pra gente no final, né? A qualidade do serviço. Muito obrigado, quer assistir e até a próxima aí. E inscreva-se aqui no canal.